A monarquia faz reviver as tradições de dignidade e moralidade que caracterizaram o Império do Brasil e que foram minguando, infelizmente, em nosso país, à medida que este foi praticando a dura experiência da forma de governo republicana. Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, em entrevista ao nosso boletim Herdeiros do Porvir, publicada em sua edição número 38. O Príncipe Dom Luís de Orleans e Real, o Príncipe Dom Luís de Orleans e Real. O Príncipe Dom Luís de Orleans e Real.